A polêmica sobre os pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flannoli. Quem vai falar sobre os limites da lei para pedidos de impeachment da presidente da república é a advogada criminalista Janaína Pascoal, professora livre docente da faculdade de direito da USP. Muito obrigada doutora Janaína por estar conosco. E num dia como hoje em que fomos todos surpreendidos por essas liminares do Supremo Tribunal, em que fica suspensa a tramitação do rito do eventual processo de impeachment. O que eu quero saber é se enquanto não for julgado o mérito dessas liminares, se está tudo suspenso lá na Câmara Federal, inclusive o pedido de impeachment é subscrito. Por você e pelo doutor Hélio Bicudo e Miguel Reale Jones. Fica tudo suspenso? Olha, eu entendo que não. Entendo que essa interpretação que está sendo conferida às decisões liminares dos ministros Teori e Rosa Weber, ela é inadequada. Ela vai além do que está escrito. As liminares são claras. O que se suspendeu foi a questão de ordem, que foi objeto de controvérsia dentro do Congresso. Houve uma questão de ordem. Em relação ao rito. Sim, sim. Em relação ao rito. Mas as liminares não suspenderam a lei que está em vigor, que é a lei 1079-50, que houve, que sofreu alterações no ano 2000. É nesta lei que está o rito processual de um pedido de impeachment. Então, essa lei está absolutamente em vigor, até porque se o Supremo Tribunal Federal suspende uma lei, isso é uma intervenção num outro poder. Aí seria realmente algo muito preocupante. A decisão dos ministros foi clara. Não se podem estabelecer regras processuais por meio de questões de ordem. Em nenhum momento está escrito ali que o nosso pedido está suspenso. Ou qualquer outro pedido que esteja lá aguardando apreciação. Então, a minha avaliação, conversei com o doutor Hélio Bicudo hoje ainda, é que essas liminares não influenciam no nosso pedido. Muito pelo contrário, entendo que o presidente Cunha teria que se manifestar, quanto mais rápido, melhor, até para a população entender de que lado ele está. Porque cada hora é uma exigência diferente. Então, bem da verdade, a nossa denúncia já em 1º de setembro estava completa. Estavam lá as pedaladas, estava lá a Operação Lava Jato, estavam lá as pedaladas de 2015. O que veio depois foi uma especificação do que já estava na denúncia. A denúncia já era completa. Falando nas pedaladas de 2015, então, primeiro, o que se falou, se cogitou, e aí era um desejo expresso, uma intenção expressa da oposição, da entrada de um aditamento nesse pedido de impeachment, colocando aquilo que foi verificado pelo próprio Ministério Público de Contas, que a prática das chamadas pedaladas pela Presidente da República nesse mandato, em 2015. E que aí houve uma reação do lado do Planalto e dos aliados da Presidente Dilma, de que aditamento, nesse caso, seria ilegal, não tem amparo na lei. Tem ou não tem amparo na lei? O aditamento não é ilegal. E esse aditamento, bem da verdade, não é sequer necessário. Porque uma denúncia de impeachment, ela é uma denúncia que tem um viés político e também jurídico. Tanto é que se forem resgatar a nossa denúncia que está aberta no site www.proimpeachment.com.br, está escrito lá. Haja vista a sucessão de escândalos que não cessa, que todos os escândalos que vierem a partir do dia 1º sejam automaticamente acoplados a essa denúncia. Entendeu? Então, a bem da verdade, sequer seria necessário esse tal aditamento. Porque o relatório do procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do TCU, é de conhecimento público. O voto do ministro Nardes, do TCU, é de conhecimento público. Como é que precisa de aditamento? A nossa denúncia está lá. Já estava escrito que tinha pedalada em 2013, 2014 e 2015. Porque o ministro Levi deu várias, várias entrevistas, se levantaram e no Google, é simples, está lá. Precisamos despedalar, precisamos despedalar. Ele disse isso em abril, ele disse isso em maio. Se ele disse que precisava despedalar, é porque eles estavam pedalando. Isso já está narrado lá, entendeu? Então, a nossa preocupação é que cada hora é uma novidade, que precisa disso, que precisa daquilo. Nós queremos uma decisão. Então, conversei com o doutor Hélio Bicudo, ele não vai desistir, né, de ir adiante com esse processo. Muito embora nós estejamos juntos, quem está encabeçando é ele. E ele me disse, Janaína, seja aguardando uma decisão para apresentar um recurso que está previsto no regimento. Que agora estão dizendo que não cabe recurso. Então, o regimento da Câmara não serve para nada? Que brincadeira é essa? Como é que não cabe recurso que está escrito lá no artigo 218? Então, ele disse o seguinte, se rejeitarem, se tiverem coragem de rejeitar um pedido tão bem feito, nós vamos recorrer. Se disserem que não cabe recurso, nós vamos apresentar outro, entendeu? Então, eu estou aqui em nome do doutor Hélio Bicudo. Outro pedido de impeachment, é isso? Ele disse que não vai desistir. Se for necessário, se o presidente da Câmara vier ao público e disser, olha, não vou aceitar, ele disse que vai recorrer. Se vierem com essa história de que não tem recurso, muito embora esteja claro no regimento interno, o que é muito estranho, dizer que não tem recurso e está lá no regimento interno para todo mundo ler, ele disse, apresentamos novamente. Doutora Janaína, na sexta-feira eu entrevistei o vice-líder do governo Dilma Rousseff, o deputado federal do PT, Paulo Teixeira. E ele falou aqui no Jornal da Gazeta, com toda clareza, que não há amparo jurídico para o pedido de impeachment, porque não existe crime. Ele tem que ler a lei. A minha pergunta é, qual é o suporte jurídico para esse pedido de impeachment? O suporte jurídico é o artigo 85 da Constituição Federal, são os artigos 9, 10 e 11 da lei 1079,50. É a lei de responsabilidade fiscal que foi assassinada, é o código penal, é o artigo 299 que trata da falsidade ideológica, porque os débitos não foram contabilizados. É o 359A e C do código penal. Então, assim, com todo respeito, esse povo não abre as leis, entendeu? Eles têm que ler as leis, eles têm que ler o pedido. Ah, não tem fundamento, eu sou criança e doutor Hélio Bicudo é criança e professor Miguel Reale Júnior é criança, para fazer brincadeira? Eles leiam e venham discutir comigo. Faz um evento aberto, vem esse povo todo para dizer que não tem elemento e venha discutir. Bom, e aí, para aquele argumento que o que é apresentado como razão para pedido de impeachment não diz respeito ao atual mandato da presidente Dilma, mas são fatos ocorridos em mandato anterior. Esse é o mandato conquistado pela reeleição e é autônomo, não é continuidade do passado. Como é que vocês respondem a esse argumento? Primeira coisa, tão como a história de que a Constituição Federal proíbe processo de impeachment por mandato anterior. Então, vamos por partes. Primeiro, teve crime no mandato anterior e teve crime nesse. Então, isso aí já nem... Porém, a Constituição diz o seguinte, a Presidente da República ou o Presidente não pode ser responsabilizado por atos alheios às suas funções. Estão lendo função como se fosse sinônimo de mandato. Eu quero saber qual é o dicionário que equipara função com mandato. Então, a Constituição não proíbe. Se você pegar os livros clássicos que tratam do impeachment, eu indico aqui pro pessoal que tá dizendo que não cabe, que leia o livro O Impeachment de Paulo Brossá, falecido, que Deus o guarde tenha. Tá escrito lá que o cargo de presidente, ele é tão importante, ele é tão sagrado, que até mesmo algo feito antes poderia ser levado em consideração. Nós não estamos pedindo isso. Nós não estamos dizendo isso. Agora, todas as obras que tratam de impeachment dizem, a eleição não é um véu do esquecimento. E nós, quando elegemos, no caso eu não votei na Presidente Dilma, mas quando o país elegeu a Presidente Dilma, nada desses fatos que vieram à tona depois era conhecido. Como é que faz, então? Se faz tudo e qualquer coisa pra garantir uma reeleição e o povo não pode fazer nada? Nós estamos falando de uma continuidade de mandatos, nós estamos falando de uma continuidade delitiva. Quando nós apresentamos a nossa denúncia em 1º de setembro, nós instruímos com pareceres de juristas muito respeitados. Professor Adilson de Abreu Dallari, irmão do professor Dalmo, que está dizendo que não cabe. Professor Adilson escreveu um parecer brilhante, dizendo que cabe. Professor Ives Gandra, também, nós instruímos com os pareceres dele. Tem professor da AGV, professor de Seu Torrecilhas, que já se manifestou. Professor do lado de São Francisco, o Badaró, meu colega, também já se manifestou. Juridicamente, nenhum de nós, nós não temos filiação partidária. Nós estamos aqui brigando pelo país. Esse povo todo que está falando que não cabe, tem. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos. É, eu agradeço a possibilidade. Mostrar esse lado, nós aqui no Jornal da Gazeta, sempre nas nossas entrevistas, ouvimos os dois lados, sem dúvida nenhuma. Oferecendo ao telespectador subsídios para reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada.